Essas meninas não tem jeito, gamô nos guerreiro Ela fode no pelo, no beco, ela fode no beco No pelo, ela fode no pelo, no beco Essas meninas não tem medo, ela fode no pelo No pelo, ela fode no pelo, no beco Essas meninas não tem medo, ela fode no beco No pelo, ela fode no pelo No pelo, ela fode no pelo, no beco Essas meninas não tem jeito Senta piranha com o palco, olha todo Se liga no papo que essa é parada Hoje você vai sentar na piroca E você tá no palio do jaco Preta atenção, o Everton tá tocando Vamos na vinha jogando pro alto Vá, 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 vá Bate a porcentar no saco Vá, 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 vá Bate a porcentar no saco Ai, joga a porcenta lá em cima Ai, trava a porcenta lá embaixo Vá, 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 vá Bate a porcentar no saco Essas meninas não tem jeito Gamou nos guerreiros Ela fode no pelo No pelo, ela fode no pelo Essas meninas não tem medo Ela fode no pelo No beco ela fode no beco, no pelo ela fode no pelo No beco, essas mina não tem medo Ela fode no beco, no pelo ela fode no pelo No beco ela fode no beco, no pelo Essas mina não tem jeito Senta piranha com pau, gole doido Se liga no papo que essa parada Hoje você vai sentar na piroca E você tá no palio do jaco Preta atenção, o Everton tá tocando Vamos na vinha jogando pro alto Vá, 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 vá Bate a porcentar no saco Vá, 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 vá Bate a porcentar no saco Ai, joga a porcenta lá em cima Ai, trava a porcenta lá embaixo Vá, 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 vá Bate a porcentar no saco Legal funk, pra mim você é o mais pica danado